Nunca vi ninguém viver tão feliz Como eu, no sertão Perto de uma mata e de um ribeirão Deus e eu, no sertão Casa simplesinha, rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu, no sertão Nas horas não sei Mas vejo o carão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra é inspiração Deus e eu, no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa eu vou Ver minha menina De voltar pra casa Tem uma lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu, no sertão 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 Obrigado.